STM GOOOOOOOL Icaro Michel GOOOOOOOL Olha a falta cobrada, Alisson! Copa do Brasil, importante demais pelo lado esportivo, mas também pelo lado financeiro dos clubes. Passa do Ícaro mais à frente. Celinho, com a bola por cima, Ícaro não deixa sair, a bola volta para o vinho. A gente vê um jogo mais falado também, ó. Ícaro, aí deixa dois marcadores para trás. O assistente ali, Ereda. Ereda levou até o limite, no cruzamento estava pronto ali o Geovane ainda, Ereda. A bola quer mostrar para você. Já no último minuto do jogo, tenta ali sair da marcada. E o Gilberto. Espeta a bola mais à frente. Roubada de bola ali do Ícaro. Opa! Música Ameaçou bater para o gol, dali o goleirão da Caldense estava fora. Música Olha, boa jogada, o Patronense chega, atenção, olha o gol. Baita jogador. Música Olha o Álvaro. Música 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 Muito bem, autorizado, lá vem com a braça de falta, ficou com o Ícaro, tentou direto. Música 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 In bed on my birthday You said that you would always stay Forever's over, maybe I should go But I don't want you to follow Oh, I'm done overthinking You'll miss me tomorrow We can't go back, can't turn to that I'm tired, why won't you fight for me When we're together, I'm alone Why won't you fight for me When we say that I love you Will you mean it how we used to You're acting like you're changing All turns out, why won't you fight for me Oh, why won't you fight for me When we say that I love you Will you mean it how we used to You're acting like you're changing All turns out, why won't you fight for me You're teaching me